Muitas vezes até não é muito conhecido pelo grande público, né? Acho que as pessoas ainda não se acostumaram muito a ver uma grande fotógrafa como mulher. Kátia, como é que foi esse teu início, assim, da tua trajetória? Eu sou do tempo do filme ainda, né? Eu comecei há 10 anos atrás e realmente eram poucas meninas que fotografavam em Teresina e eu comecei fotografando algo que poucas mesmo fotografavam, que era banda de rock. Eu comecei fotografando em bares, em bandinhas e bandas de metal, que era uma coisa mais difícil ainda. Kátia, você até disse pra mim agora há pouco, você se emocionava quando falava do começo da carreira. Por quê? Sempre porque, como eu te falei antes, a gente realmente é apaixonada pelo que faz e eu sou uma alucinada, eu até brinco muito, eu sou uma tola romântica em relação à fotografia. Então eu me emociono porque quando eu lembro como eu comecei, o mundo conspirou tudo a favor, né? Eu comecei com bandas de rock, depois eu fui pra jornal, depois eu fui pra publicidade, depois eu fui pra moda, depois eu fui pra foto, jornalismo e agora em casamentos. Quer dizer, eu circulei em quase todas as áreas na fotografia. E você disse que teve um certo preconceito dentro da tua casa com relação à fotografia. Por quê? É, é porque na cabeça da minha mãe é fotógrafo, era aqueles senhorzinhos que ficavam na porta da igreja fotografando, batizado. E ela não queria nunca que a filha dela fosse assim. Então eu tive que bater contra bastante ser fotógrafa. E aí eu lembro da minha primeira fotografia publicada, que ela ficou toda orgulhosa. Então assim, teve o preconceito porque ela imaginava que fotografia se resumia só aos saudosismos e aquela coisa tão romântica que eu sou super apaixonada pelo Lambi-Lambi, que talvez muita gente que está em casa não deve nem saber. O Lambi-Lambi é aquele fotógrafozinho que ficava na praça, de trás de uma maquininha, que ele usava um paninho assim. Aqueles senhorzinhos românticos e super fofos. Nossa, como eu queria poder ter feito parte dessa geração e ter feito o Lambi-Lambi numa praça. Sabe o que é a alma da pessoa? É isso, é você fazer três por quatro. Ainda tem um preconceito no três. Ai, é fotógrafo três por quatro. Gente, é eternizar uma época, uma geração, um momento da tua vida até na três por quatro. Imagina casamento, formatura. A gente tem algumas fotos suas também que você faz um trabalho com arte. Então, eu resolvi trazer uma coisa que quase ninguém conhece no meu trabalho, porque as pessoas acabam imaginando que eu só fotografo casamento. E eu não sou fotógrafa só de casamento. Esse foi um trabalho que eu fiz das cerâmicas, que são lindas, que as pessoas todas deveriam ir no Puti Velho, conhecer a nossa Teresina. E essa outra é uma brincadeira com o boi. Bota de cultura, que é muito legal, né? É um boi em movimento, é a criança brincando, é o gira, eu sinto alegria. Fica tonto quem vê, fica mexido, porque o boi, a batucada do boi. Você consegue captar o momento, né? Aquela emoção daquelas pessoas naquele momento. As apresentações culturais são muito empolgantes. Indira, quando eu comecei, como uma garota de 23 anos e cheia de coisas na cabeça, eu imaginei que eu ia ser... Olha só, eu tô emocionando. Vai, vai. Ah, mas isso é lindo, assim. É bom ver que você é apaixonada, que você faz o que você ama, que você gosta de fazer. É muito bom ver as mulheres, afinal somos mulheres muito emotivas também, né? É sempre um prazer receber você, a Kátia, que a gente já entrevistou em outras situações, sempre falando muito desse amor pela fotografia. Então, vou deixar você respirar um pouquinho. Tá, vai, desculpa. Eu sou uma... Ah, isso é lindo. Isso é lindo. Eu acho que as pessoas que estão em casa também se emocionam com a tua paixão pela fotografia, né? Vamos deixar você respirar um pouquinho. Tá certo. Vamos conversar com a Juliana Albana. Agora há pouco a Juliana tava aqui passando o som, e eu e a Kátia comentávamos como ela é linda pra fotografar também, né? Você que começou com esse trabalho de fotografar banda de rock deve ter ficado apaixonada. Nossa, olhei pra ela e já fiquei imaginando mil ideias, vamos fazer foto dela com luz grande. Juliana, fala um pouquinho da tua carreira. Assim, como é cantar house music? Onde você canta? Em que shows você se apresenta? Como é que é isso? Olha, é emocionante. Eu, desde que era pequena, não profissionalmente, mas, assim, desde os dois anos eu já cantava. E surgiu a oportunidade de eu começar a minha carreira quando eu tinha 17 anos. Vai fazer três anos agora, em setembro, que eu tô em carreira profissional. E por meio de um vídeo que eu coloquei no YouTube, por acaso, eu fui convidada pra participar de um projeto que eu tinha de house music antes, que não era em carreira solo como eu tô agora. E é isso. E você já se apresentou, inclusive, em eventos em São Paulo? Como é que foi essa experiência por lá? Já, assim, olha, foi, assim, uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Porque foi... Eu não tinha completado nem um ano ainda que eu tava em carreira. E eu fui com a Houston Bike, com a equipe da Houston Bike, pra tocar no Oscar Fashion Days, que é o terceiro maior evento de moda do Brasil. E eu abri o desfile da Houston, que era um desfile de bicicletas e roupas da Houston, Houston, cantando ao vivo. Ao invés de ser a música, ela era eu cantando ao vivo. Foi emocionante, foi uma experiência inesquecível mesmo. Como é que é essa vida, assim, de cantar na noite, num estilo completamente diferente do que a gente é acostumado a mostrar aqui, né? A gente vê muitas bandas, o pessoal canta na noite, se apresenta nas festas, mas é um estilo diferente, é uma banda completa no palco. E no teu caso, não. É você e um DJ. Como é que é a receptividade desse público? Como é que é esse show? Como é que é esse esquema dessa noite? É diferente mesmo. Eu fui a primeira a integrar esse ramo dessa novidade aqui, de cantar com o DJ, porque não tinha aqui no Nordeste, agora que tá surgindo mais. E não era o tipo de música que eu era acostumada a cantar. Eu aprendi a gostar, já gostava e tal, mas não era música que eu cantava. Eu gosto de rock desde pequena, música internacional. Mas eu aprendi a gostar muito e continuei. Quem te inspira? É, tem algum cantor, algum DJ, alguma cantora? Alguém que você diz, um dia se eu pudesse, eu queria cantar com ela, eu queria estar lá, eu queria ser a Madonna. Nossa, tem várias. Gosto muito da Madonna, tem várias. Eu me inspiro, eu gosto muito de pop rock dos anos 80 e 90, internacional, assim, música antiga. Não vou dizer um artista, porque são tantos ainda. Então eu queria mostrar pro público que tá em casa também um pouquinho do teu trabalho. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Você deixa, Kátia? Ai, tô ansiosa, é muito bacana o som andando. Tá, eu queria te agradecer, Kátia, também, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Indy, né? Participação super especial DJ Byron aqui comigo hoje. Vamos lá. Lately, I've been stuck imagining What I wanna do and what I really think Time to blow out Be a little inappropriate Cause I know that everybody's thinking It's when the light's out Don't shame on me Don't need relief Don't throw the bleed I, I, I wanna go all the way Take care of my free tonight I, I, I wanna show all the day I, I gonna run and thrill my mind Woa auch Oh, I, I wanna go on the way Take care of my free tonight I, I wanna show all the day I, I, I run and thrill my mind Can you be my freak tonight? Oh, I, I wanna hope you liveliness I, I wanna go all the day People got me all lit up There's a countdown Wait me for me to wear it up Time to blow out I've been told you what I should win To keep old minds among the blame blankets And the lights out Shame on me To me, please Control the bleed Ah, ah, I wanna go over the way Take it out my brain to breathe Ah, ah, I wanna show over the day I wanna go over the way Whoa, ah, ah, I wanna go over the way Take it out my brain to breathe Ah, 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 I wanna show over the day I'm the one man through my mind Whoa Shame on me Ah, ah, I wanna go over the way Take it out my brain to breathe Ah, ah, I wanna go over the way Ah, ah, I wanna go over the way Oh, 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 oh Beleza! Indira, dá licença, eu vou entrar nesse papo de mulher aqui, tá bom? Tá, né? Eu deixo. Juliana, que bacana. Pode ficar, né? Papo de mulherzinha. Eu deixo, eu deixo. Deixa, né? Tá bom, bairro a gente já se conhece de outros tempos, né? Tempo do Cidade Legal. Tá bom, é o seguinte, olha só.